Música Salve galerinha do Mixer Tudo tranquilo, estamos aí com mais uma gameplay aqui no canal Do jogo aí da Grave dos Caminhoneiros Claro que é uma piada aqui que eu estou fazendo Mas o jogo tem toda a temática, tem a ver com o acontecido Esqueci já até o nome do jogo, mas ele está disponível no Game Pass Então para quem quiser testar o game, é bem um arcadezão mesmo, só para se divertir Nada demais Deixa eu abrir aqui o chat E a gente já começa Trunks, beleza, então bora O jogo, vocês vão ver, eu vi uns trailers só Campanha Beleza, bem simplesão o game e tal A gente tem que ir correndo Por cima dos caminhões, tipo Matrix E é isso o jogo Aí caiu Ah, completei o level Aí caiu no chão, perdi Então até mais do que é essa do game Os caminhões estão em greve e a gente tem que ir andando por cima para pegar gasolina Ai, caiu Aí, caiu Um pouquinho diferente Aí, caiu Aí, ele corre, aqui ele corre ainda Ai, tem uma pedra na testa Sai Ai, caiu A gente tem uma pedra na testa Na verdade Acredito se quiser, está no destaque do game em vez desse jogo Ai, quase cheguei Cheguei, mano Ai, tem que estar passando antes que eles quebrem lá o bagulho Ai, não deu Ai, não deu Ai, caiu Ai, caiu Ai, caiu Ai, caralho Ai, caralho Ai, caiu Ai, caiu Ai, passei Ai, passei Level completo Ai, caiu Ai, caiu Passei Boa Next level 1.5 né, a primeira fase Aqui nível 5 Ai, cai Ai, bati na pedra Eu acho que foi isso Ai, errei Nossa, o caminhão passou por cima Chegar, vou chegar Cheguei, beleza Próximo level Ai, bati Ai, cai Perdi a rabeira aqui No caminhãozinho Não usei nada na minha orelha não Nossa, ai, tá dando muito ruim Passei ainda, mano, na sorte E aí, pô, que nenhum Os caminhão começam a se tretar aqui, mano Eu não sou amigo, não Os caminhão, os caminhão começam a se tretar Nossa Pra acelerar pra sair fora daquele acidente Ai, quase Ai, droga Playout demais Quase Quase Melhor ir mais devagar mesmo Peraí Opa 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 E agora Tá baixado que passa Aí Passei, mano Imagina o cara pensando Vai desenvolver um jogo Como fazer Vai uma pá de caminhão se tretando E você tem que andar por cima Você tem que abrir uns caminhões de frente Pra te ferrar Mas isso aqui tá de boa Ai, cai no meio Ai Tá da hora Fazer assim Essa é mais difícil Mas é mais emocionante Uou Ai Não dá pra pegar Um climbe ali na Na parede Ai Passei direto Muito rápido Passei É Nóis Não Um ponto não Acho que é a última fase Do leve Ai O mais fácil Eu cair Isso aí Daí Nossa Aqui Não Ai Vai caminhãozinho Eu que fui apressado Agora Tava tudo Sussa E aí Mano É É Da hora Essa Não É Tô 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 Sincero Mas Tu vai jogar Um tempinho É legal Vai dar umas conquistas Fáceis Né Pra A galera A gente vai Galera Que gosta Também jogar E divulgar O game Sei lá A opinião Minha Dica Aí Desenvolvedor De jogos Mais Simples Dá conquista Pros caras Que eles Divulgam Ai Não Não Cai Mano Ai Mano Ai Não Pra quem gosta Tem uma galera Que Somente Tem canal No YouTube Gosta Eu jogo Freixeira Esse aqui Tá naquela Ai Mano Que merda Que bicho Nem o caminhão vai sair Vivo Dessa Ai Ia Mano E eu Pulei Vai Caraca Não passou ninguém Eu acho Acho que isso aqui É melhor Ficar Vendo o que vai acontecer Mano Não Deu certo Nossa Será que se eu passasse sem o caminhão Ali Daria certo Não sei Ai Nos caminhão tombado Aqui Ai Não Não Deu Tinha que ter Nossa Tem uns caminhão caindo Algum caminhão vai prosseguir ai Deu uma carona Tem alguém ai Não Deu certo Acho que lá Eu vou ter que pular Mesmo Chegar lá Na frente Ai Acredito Caraca Me dá uma lenda Toda hora Eu que escalei do lado Calma ai Que agora vai Maravilha Pulo Ae Consegui mano Jogo Do capiroto Não Tem 10 ainda Não vai pro segunda fase não Ai Ai Não vai me derrubar não Ai Vai ter uns obstáculos aqui Que não é testa Sua Droga Droga Tinha caminhão Mas aqui Beleza Ai Eu não precisa pegar no capo ainda Não pegou Não pegou Oita Errando O 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 A A O Próxima fase É isso Ah Conquistinha Vai Então Vamos pro segunda fase Tomei na oreia Tomei na oreia Tomei na oreia Se a pousar Ele tombou Vamos esperar passar isso aqui Ai Ai Passei direto Ai Caii Quase Se o jogo fosse terceira pessoa ia ser da hora pra você ver o bonequinho se lascando Não deu Para Vamos Amortecer a queda E O Legal Que parece que cada vez acontece de uma forma dinâmica É sempre acontece a mesma coisa Pegou Ai, tava no flow ainda Eu não tenho certeza se é dinâmico Mas parece Parece que sempre acontece a mesma coisa Não sei se o movimento forma diferente E acaba vendo coisas diferentes Mas Droga Eu mereci essa aterrissagem Foi muito top Nossa Fica aí Não, não Aí Vamos caminhãozinho Confio em você Ae Ou não Ou não E o The Chef O 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 Já to vendo a linha de chegada Nossa Não, essa faz ser da hora, hein Yes, vamo ver o que da pra comprar De habilidade Pulo duplo, por que não? Red Dash Beleza Pulo duplo, mano Ai, droga Facilitou muito minha vida, mano Pulo duplo Usar ele pra corrigir Um salto erroneo Vai Ahhhh Não consegui Mas nem um caminhão passou Então tem que esperar um caminhão conseguir passar ali É isso Porque não tinha mais nenhum Tem que ficar de olho com a companhia Então peraí Ups Bati no que? Bati em nada Vai ter um caminhão Vai ter um caminhão que vai passar por baixo ali Entendi Ó, tem que pegar os que vai pra cá Ali ó Ali ó Quase Não adianta Não adianta ir muito pra frente não É que os últimos serão os primeiros Não adianta ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora jogar sim Opa Não tem nenhum caminhão Eu ultrapassei os caminhões Aí não adianta Ah do outro lado Nossa Bati na... sei lá se é uma pedra, madeira, sei lá Mas vamos Hum, tem que pular antes Pra poder dar tempo pra você pular de novo quando chegar ao obstáculo Hum Hum Peguei a altura Hummm Quase A musica empolgando Passei direto Tem que pegar um de curti Ah Tem que pegar um de curti Desculpa Hummm Quase Passei Uou Uou Travei Uou Hummm Quase Você tem que ir no Ashome Você tá vendo o caminho Tem que chegar lá no primeiro pra pegar a altura Eu acho Esse aqui Esse aqui pega mais altura Nossa Eu da direita que sobe Vamos ver se é dinâmico ou não Porque eu vou no mesmo Esse aqui é o que sobe, não é dinâmico, é reprise mesmo Ai caraca É o da direita que sobe Esse aqui Uou Eu passei direto Não, deu É, agora não foi ele Hum, quase Aí Ah, mano Que gol, droga Aterrissou bem Aí Nossa, mano Passando dali Vai ser mais Oh 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 Foi O Já era o final Bem É nóis Vamos ver como é essa daqui Treta entre caminhões Nunca 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 Deixo Ai, droga O que é isso? Ah, o caminhão tombou Magou o crânio Nunca mexa Comemorarão Ah, moleque Ah, moleque Errei Fiz a escolha errônea Ai, tem que destra no mano Por cima Pula dois Pra esquerda Ai, caminhãozinho O tempo é muito lento, caminhão Ah, embosquei Ah, droga Nossa Ai, quase Nossa, ele me jogou pra... Tem vezes que ele me joga pra frente Eu não sei bem O que que é Boa Nossa 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 Uou 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 Não Pula nesse Pula nesse Pula nesse Mais tranquilidade aqui Nesse Nesse Esse aqui está indo bem Vamos pula nesse Está indo bem ainda Nesse E vai E vai, vai, vai Ah, não Pensei que eu estava no caminhão Ainda Só desse mais um pulo Com certeza Chegaria no gold Oi Nossa E jump Jump Nossa, o caminhão desviou Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Isso Nossa Tem que decorar onde vai cada caminhão A verdade é essa Esse aqui não é dinâmico Esse aqui já é Esse aqui é no meio Esse aqui é mais pra esquerda Vai, pulei errado Vai, pulei errado No meio Pulei errado Pulei errado Pulei errado Vou jogar rumo Ah, moleque Fica aqui pra trás Mesmo Nossa Vamos ver os que passou Ai, ai Passa esses três Vamos lá Ai, droga Você tem que descobrir qual o caminhão vencedor da treta Dá pra você ficar nele Lá no final eu ainda não descobri qual o caminhão vencedor Isso é o problema Vai ter a treta Aqui passou um monte Não, o caminhão tombado eu não conto Ai Nossa Nossa No meio Não, 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 não Não, não, não Batman Batman Ah druga caramba tem a vez que eu pulo pra frente, a vez que eu pulo pra cima e ainda não descobri ainda o que diferencia como vai sair um caminhãozinho, mais você, Ana Maria Braga o caminhãozinho tá indo bem mano, ele continua, ae mano, o caminhãozinho aqui mandou bem ah droga tudo mais rápido que os caminhões ah não não, não um crânico tenta passar na frente das pedras, na frente do caminhão e não adiantou nada caraca, tipo o nil do matrix ah, ah, ah ah veio um caminhão da hora um spade 6 um 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 câmera e rápido que os caminhões está vazando a nossa melhor chance que eu tive a minha foi de vagar no mais que eu calculei eu acho que também só isso pegou ali já era não tem ele pode ver que já está chegado o desafio dessa forma é conseguir pegar um caminhão se eu pegar eu nem vou ficar tentando me arrumar porque não tem sequência ai já acaba era só esse desafio mesmo é nóis vamo ver o que que vai dar merda a gente tem que pegar um outro o tem que passar o tempo que os outros já vai sair fora então tem que passar na frente mamãe querida peguei vamo ver como é que é olha passou aqui já era nada vai ser impossível esse aqui mano sério fica aqui até o final da live mano passado esse aqui é embaçado demais tem que ser uma cagada épica aqui não foi quase deu certo na primeira eu tô indo bem então vai dar mais esperança Consegui! Estou melhor do que eu mesmo achava que eu ia... Mas já dá até pra comprar poderzinho, né, mano? Passei direto, irmão. Nem sabia o que estava acontecendo. Nossa, é melhor nem dar o segundo pulo. Ah, nesse caso era. Estou muito à frente. Eu vou ver se dá pra comprar mais poder. O pulo duplo me ajuda muito. Com certeza os outros... Nossa, estou muito à frente. Não está foito. Tem que calcular um pouquinho. Vamos chegar nos últimos. No do meio. Esse aqui. O lado desse aqui. Não vou me acelerar tanto. Não... Está indo bem. Não. É... O que é? Esse aqui está indo bem. será que é possível pensar assim? deve ser tem mais ainda mano vai que vai vai menu não campanha não sei como compra isso aqui não não sei se tem horário especial um momento especial vamos jogar estou muito feliz vou ai explodiu na queda será que eu tenho que ir ao contrário depois? muito provável mas já tinha uns caminhão aqui na hora da explosão eu tenho que pular pegar um caminhão inteiro aqui vai ser caminhão chegando eu tenho que ficar de costas já mais ou menos mas tem que pular antes para esses fila da mãe não cair e explodir tudo nossa caminhão se impactou com a minha queda a droga foi rápido demais boa agora tem que descer rápido boa e 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 Eu acho que tinha que cair Ainda não sei onde tem que cair É lá Vou pular na outra pista Acho que eu me adiantei um pouco Mas não sei qual Deixa eu me adiantar um pouco aqui Ai, bate na arma Tem uns ali, beleza Droga Droga Ah, o caminhão bateu Tem que pegar eles desse lado já What the fuck Ah, muito pra frente Não Só dois passaram Nossa Parece o Spider-Man Boa Pra onde tem que ir agora Era pra lá Eu acho Nossa, é muito difícil Nossa, é muito difícil Agora é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Essa gameplay aí De, entre aspas Greve dos caminhoneiros O jogo E vamos lá Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa o like, favorito Compartilha, se inscreve Segue aí no canal E nos vemos Nas próximas gameplays Aqui do Diego Chacal Games Falou galera Fiquem com Deus Fui E aí E aí E aí